A Mara, né, que sempre emocionou e divertiu todo mundo. Pra mim foi uma perca, o Brasil todo perdeu hoje uma mulher maravilhosa. Estamos aí. Eu não tenho o que falar hoje, hoje não tô com aquela... hoje eu tô mal. Bom pessoal, o ator Paulo Ascensão está aqui também no cemitério, já foi dar o seu último adeus, é uma grande amiga, né? Olha, grande amiga é pouco, a Mara é como se fosse da família. O coração dói. Nessas horas a gente tem que lembrar dela com a alegria que ela transmitia pra gente. Eu gravei com ela o clone, em Caminhos Andrés Índio fiz a participação, agora eu tô em cama de gato, é outro núcleo, mas a gente se afasta um pouquinho dos colegas, mas aquela lembrança fica com uma lembrança de irmão. Foi uma surpresa pra gente, porque a Tatiana, que é a filha dela, deu uma poupada nessa vida, uma vida corrida de gravação, de tudo. Então foi uma surpresa, entre aspas, porque a gente sabia que ela tava lutando contra isso. Justamente ontem, que foi uma notícia que a gente teve, que o câncer tá sendo descoberto, uma possível cura no futuro. Então a imagem que fica da Mara pra gente é uma imagem de alegria, de vontade de viver, de honestidade, de caráter, de probidade. E é isso. Ela é cheia de vida, cheia de vida. Então a Mara Manzã não morre. Não morreu, não vai morrer nunca, porque ela tá sempre lembrada, com carinho, sabe? Sempre no coração da gente, guardadinha aqui. A dor a gente sente, mas a certeza que ela tá bem, que a gente vai se encontrar, com certeza, Mara, um dia. E olhar por nós, né? Eu agradeço a Sônia Abrão, esse apoio que vocês dão a gente, nessas horas difíceis, porque a gente tem que deixar registrado quando o ator se vai desse mundo e fica na mente. Porque daqui a pouco você tá vendo ela de novo na outra novela, novela reprisa e tudo. É um registro de tristeza e, ao mesmo tempo, a lembrança da alegria que ela tinha de viver, que deixou o exemplo pra gente. Então você que tá numa situação agora, que tá sofrendo com essa doença terrível, tem a esperança que ela teve. Porque ela só viveu até hoje, no caso até ontem, porque ela tinha essa esperança de viver. E a gente aprende com isso. Com certeza. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês, um grande abraço, Sônia, a toda a equipe. Vamos tocar em frente, né?